Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, na verdade mais um vlog aqui do canal, né gente? Eu não sou assim muito do vlog, mas aos pouquinhos a gente tá aí fazendo crescer o número de vlogs aqui no canal e dessa vez o vlog é de um encontro, uma roda de conversa que nós, parceiros da Companhia das Letras, fomos convidados a participar, com o jornalista Chico Felitti, que acabou de lançar o livro Rainhas da Noite, Travestis que Tinham São Paulo aos Seus Pés, e também com a escritora Iris Figueiredo, que acabou de publicar Um Passo de Cada Vez pelo selo da editora seguinte. O evento aconteceu no auditório, onde fica o escritório da Companhia das Letras, e gente, foi assim, uma delícia. Eu sou muito fã do Chico Felitti, então eu sabia que eu não ia perder por nada a oportunidade de estar no mesmo ambiente que ele. Gente, quando chegou o e-mail da Companhia das Letras sobre o evento, convidando para o evento, eu quase morri, quase morri. E chegando lá, em cada lugar tinha... Uma sacolinha da Companhia das Letras escrito, é tempo de Proust, meu Deus do céu, tá bem recheada de livros. Obviamente, dentro da sacola veio um exemplar de Rainhas da Noite e de Um Passo de Cada Vez, mas, mas, tem outros dois livros aqui dentro. Tem, tem mais, gente. Eles capricharam demais, mas eu vou segurar audiência, não é? Eu vou deixar vocês assistirem o vlog, e eu só vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro, lá no final. Eu vou segurar essa audiência, sim. E lá no final, eu aproveito também para mostrar o autógrafo que o Chico e a Iris me deram nos livros, porque vocês sabem que eu amo um livro autografado. Eu não ia perder uma oportunidade dessas, né, Brasil? E aproveita que você já está por aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Se você já quiser me deixar um like, me ajuda muito. E lembrando que todos os livros que eu vou mostrar aqui para vocês, lá no final do vídeo, eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição desse vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem comprar os livros e utilizarem o meu link da Amazon, vocês me ajudam bastante. Então, aproveitem esse papo delicioso, foi realmente muito legal, e eu já volto para mostrar os livros para vocês, não sai daí. Bom, eu queria começar ainda com a pergunta para a Iris. Ai, meu Deus. Celso e Estrelas foi lançado em 2018 e atingiu leitores do Brasil inteiro, sendo inclusive o livro mais vendido na penal, né, no estande da companhia naquele ano. E agora, quatro anos depois, você está lançando um podcast de cada vez. E eu queria saber quais são as principais diferenças entre os dois livros e quais são as principais estabelecências entre os dois livros. Ah, acho que a principal diferença é que o Um Passo de Cada Vez é muito mais feliz do que ser o Centro e Estrelas. Os dois livros, eu acho que eles têm um pouco de otimismo, mas o Um Passo de Cada Vez é um pouco mais leve, sabe? Ele tem aquela coisa de... Eu acho que desde o início, mesmo quando você vai vendo os problemas da Mari acontecendo, você sente um pouco mais de esperança e menos medo do que vai acontecer com ela. Mas eu acho que essa é, para mim, a diferença principal. Mas para mim, a semelhança entre os dois é que são dois livros sobre você enfrentar seus medos, enfrentar coisas que estão acontecendo com você e conseguir passar por isso mais forte, assim. Passar por isso, entendendo o que você realmente vai tirar daquela situação, se aquilo, se o que estão dizendo, se o que estão esperando de você é exatamente o que você quer daquilo. Então, acho que são dois livros que, nesse sentido, eles têm muito em comum. E também, assim, eu digo que eu tenho muito em comum com os dois, sabe? Porque eu tive uma fase mais decílio, eu tive uma fase mais mariana, e eu acho que não tem como, quando você escreve a ficção, você acaba se colocando bastante nas suas protagonistas, né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu me coloco muito nelas, embora elas sejam extremamente diferentes de mim. Então, acho que os dois livros têm isso, tem um pouquinho do... Eu gosto de dizer que o Salsinha Estrelosa é um livro que eu precisava escrever, e o Um Passo de Cada Vez era um livro que eu gostaria de ter lido quando eu estava passando um pouco as diferenças com a Mari. Quando você era decente. Quando eu era adolescente. Até porque ele foi um livro que eu escrevi, a primeira versão dele, logo assim que eu saí de adolescência, né? Eu ainda tinha 19 anos, então eu era adolescente ainda. Mas eu escrevi a primeira versão dele com 19 anos. Então, é um livro que ele tem muito dessa minha adolescência, mas hoje eu pude voltar para ele e reescrever muita coisa de um jeito que é mais, tipo assim, agora eu estou olhando para o que aconteceu, agora eu sei como isso vai passar, como essas coisas vão se transformar e o que eu posso fazer com essas memórias. Então, eu acho que eu consegui dar uma linguagem muito mais feita, peraí. Chico, você sempre fala que os seus projetos começam com obsessões. Nesses momentos, você fica completamente hipnotizado com o tema. Como esses interesses nascem? Em que momento você foi capturado pela história dessas três rainhas da noite? 100% com a idade e tem um sídia, assim, deve ser uma doença, deve ter um remédio para isso, eu infelizmente não tomo. Porque Rainhas da noite é uma das minhas obsessões mais antigas com São Paulo. Por incrível que pareça, as duas primeiras obsessões que eu tive quando eu me mudei para São Paulo, uma era quem era o Ricardo Corrêa, que na época a gente não sabia quem era o Ricardo Corrêa, que era o Paulo Augusto, e outra era que eu comecei, eu era muito rolezeiro. Eu fui jovem, eu fui no 92, eu fui jovem, eu saía muito, eu gostava muito de uma noite mais marginal, gay, assim, que era uma noite do centro, do Arochi, ali, da Boa Aurora, e me aproximei muito de um pessoal das antigas, assim, então era uma noite muito decadente, que nunca tinha ninguém, uns bares tristes, assim, e eu comecei a ouvir desde moleque, desde 17 anos de idade, ah, porque as babadeiras, as antigas, são os termos que usam para dizer, para se referir as travestis ali da década de 70 e 80, talvez até 90, as mais novinhas, vamos ver. E daí quando eu ouvi o nome, afinada, Jaqueline, blá, 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 e eu lembro da cena, assim, a gente estava no barco Queen, que é um barco que tem show de sexo ao vivo, e a Cacá de Poli falou, afinada, Jaqueline, blá, 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 tomava banho de champanhe, eu falei, não, pera. Tão poucas palavras, tantas obsessões. E era verdade, mas eu não tive tempo para furar essa história, passei anos em contato com pessoas que falavam, cara, elas eram mafiosas, elas eram perigosas, elas eram babadeiras, ninguém falava delas por medo, mas isso existiu, 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 passei 20 anos escutando isso. Daí na pandemia, a Miss Biá, que eu era muito próximo, que foi a primeira transformista de São Paulo, disse, não, por que não? Porque a gente veio antes, às vezes ela tem um lugar ali, começa a me contar disso por telefone, que ela morre de comida. Nossa. E daí eu me dei conta, eu falei, ou escrevo esse livro agora, ou esse livro não vai existir, ou eu vou atrás da história dessas pessoas, que só está guardada na memória de quem viveu, não tem documento, né? É um livro de história oral, assim, não saiu no jornal, ninguém escreveu tese de sua roupa, existe um documentário muito bom da Cris Negão, que chama Quem Matou o Cris Negão, a Cris Negão é a Cristiane Jordão, ela era chamada pelas costas de Cris Negão, se ninguém tinha por aí chamar ela lá na frente. Mas tirando isso, Jaqueline, blá, 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 em todos os arquivos fotográficos do Brasil, que a gente procurou, a gente só achou uma foto do enterro dela, que era uma coroa de flor, não era nem ela. Então eu saí entrevistando que nem um relince, durante a pandemia, ficava num telefone fixo, falando com essas drag queens e travestis, pra tentar extrair essa história que agora vem no Raios da Noite, e existe, sabe? O maior mérito desse livro é existir. Nossa, demais. Então, vocês estão bem de longe, né? Já tinha essa aura, dessas três personagens... Eu sou torta, eu demoro muito pra fazer essa coisa. A gente piquei o olho, porque eu demoro fazer as coisas, e eu fico, e tudo surto de uma sensação. Mas eu não fico por um motivo. Bom, agora pra Iris, falando um pouco de obsessão, mas mais de ser muito fã de OK, Um Passo de Cada Vez é um livro muito ligado à música e à cultura de fã, né? A protagonista acaba buscando refúgio nas músicas da banda favorita dela, ela viraliza dentro do fando, entre outros momentos que acontecem ao longo do livro. Aí eu queria que você contasse um pouco sobre a sua própria experiência de fãs. Você já cometeu uma loucura por um ídolo. E quais foram as suas inspirações pra você criar esse sentimento da Mari, né? Da protagonista do livro, de ser muito fã de alguém? Cara, desde criança eu sou muito fã de qualquer coisa. Assim, eu tenho momentos que eu entro em estádios obcecados por alguma coisa. Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, eu não era muito de assistir TV tirando desenho, porque meus pais já gostiam muito que eu ficasse pegando TV. E aí, um dia eu tava na minha aula de DJ no colégio, e alguém colocou pra tocar Haggatana. E aí, eu fiquei assim, gente, o que que é isso? Aí alguém me falou, é Rouge. Aí a pessoa estava com um disc-man e um CD do Rouge. E eu vi aquela caputinha de glitter, eu falei, eu quero. Aí eu enchi a paciência da minha mãe, ela me deu um CD do Rouge, e eu coloquei no radinho lá, e fiquei na sala apresentando a coreografia. A partir daí, nasceu a minha versão obcecada pelas coisas. Eu lembro que no aniversário de 11 anos, foi temático do Rouge. Eu obriguei meu pai a fazer uma montagem, eu banejava com o meu design na época, eu obriguei ele a fazer uma montagem no Photoshop em que eu estava no meio do Rouge. Porque aí meu obsessão foi começando por outras coisas, assim. Rouge, RBD, Rebelde, eu era muito fã. Eu era muito obcecada por Rebelde. E aí quando... Eu lembro que acho que foi a primeira vez que RBD veio no Brasil, que alguém teve uma ideia de Jirico, de colocar um grupo no meio do estacionamento de um supermercado extra. E aí foi nessa época. Aí nesse dia morreram pessoas pisoteadas. Sério? Morreu, morreu, morreu. Eu tô muito desculpada, mas eu não consegui ideia de Jirico. Mas foi uma ideia mais burra que alguém poderia ter. Foi tipo assim, muito triste, muito bizarro. E eu lembro... Gente, eu tinha uns 13 anos, 12 anos, sei lá. Eu chorei porque eu queria estar lá. E meu pai queria morrer. E aí eu fui pro RBD 5. Eu tinha essa coisa muito de ser fã das coisas. E aí na minha adolescência, eu passei minha adolescência ouvindo muitas bandas, assim, tipo, Forfão, Fresno, Scratch. Essas bandas foram a minha inspiração pra criar o Tempest. Porque era a condensação da minha adolescência. Eu lembro que teve um No Capricho, que também é uma outra inspiração da primeira versão desse livro, porque eu era muito fã da revista Capricho. Meu sonho era ter uma coluna na última página da Capricho. Eu dei os corrompores quando a Capricho acabou, porque eu não ia ser colorista da Capricho. Aí eu lembro, como assim... Isso eu já era velha, eu já tava na quantidade. Eu já tinha... Eu sou fã da LV3, eu tava tendo uma faculdade. Eu virei muito fã de Fifth Hardware. Muito fã, porque eu adoro grow bad. Sempre foi muito mais minha vibe. Eu acho que eu tive essa fase da adolescência de bandas com garotos. Mas desde criança eu gosto de grow bad. Sempre gostei. Até, tipo assim, K-pop. Eu vejo as boy bad, os boy groups, eu fico... Ah, legal. Agora eu vejo os girl groups, eu fico... Meu Deus. Sempre gostei muito mais. E aí foi... Eu fui. Aí eu vi que minha mãe me ligou no meio do show, Porque ela queria saber onde eu tava. Porque eu tinha falado que eu ia sair com as amigas minhas. Não, eu tinha. Porque eu saí com as minhas amigas. Aí minha mãe me ligou no meio do show. Aí a gente tava no camarote, assim, na parte de cima. Então eu saí correndo pro banheiro. Me tranquei no banheiro. E o barulho do show, no fundo, o povo gritando. Eu falei, que barulho era essa? Eu falei, ai, a rua tá muito barulhadora. E aí eu lembro que uma amiga minha se hospedou no hotel na frente delas. Então eu fiquei lá. A gente ficou o dia inteiro no hotel. Eu não fui brincada, assim. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho essa alma de muito fã. Só que eu não tenho muita energia pra fazer coisa de fã. Eu sou bem frio, às vezes. Eu não tenho muito ânimo pra fazer coisa de fã. Eu acho que a única pessoa que me faria fazer loucuras é a Ving Swift. Eu entendo. Eu entendo. Com patinha. Com patinha. Bom, a gente já falou um pouquinho da Mari, então. E dessa protagonista que ama muito uma banda. Agora eu queria que o Chico contasse um pouco das protagonistas do livro dele. A Jaqueline, a André e a Cristiane. Que deu um pouquinho pra falar muito. Sim. É esquisito porque é um pouco arbitrário o recorte do livro. Assim, não é natural. Porque teve muito mais gente. Teve muitas cafetinas. Mas eu descobri nessa investigação que as três tinham uma ligação muito forte. Por mais que elas não tivessem a mesma idade. Assim, a Jaqueline blá 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 é da primeira geração de pessoas T que vai pra Europa se prostituindo. E volta no meio da década de 70 montada em dinheiro. Assim, impensavelmente rica. Ainda mais porque uma pessoa T que é um grupo fadado à morte precoce, à prostituição e à miséria. E daí só ela volta decidida a não se prostituir mais. E falar, vou abrir um salão de beleza. Ela já tinha trabalhado num salão de beleza. Abre na frente da igreja da Consolação. Uma casa, hoje em dia são prédios feios, assim, na época. Era uma casa, na frente da casa de 70. Abre um salão de beleza que é um sucesso, mas só leva a calote. Então, ela não ganha dinheiro e é meio obrigada a voltar pro mundo da prostituição. Pelo menos, era a versão que ela contava. E daí ela começa com a cafetinar. Ela faz um prostíbulo de travestis e mulheres trans e pessoas T ali. Que é uma coisa muito novidadeira. Em São Paulo, seguro, de luxo. O centro ainda tava começando a entrar numa decadência. O centro ainda era bem rico. E ela fica ainda mais rico. Porque começa a vir artista, começa a vir a vida de Silvio Santos, começa a vir jogador de futebol. Alguns anos depois, na década de 80, aparece Andréia Dumaio. Que é uma figura muito misteriosa. Que foi criada na televisão. Porque a mãe dela era faxineira da televisão. Então, ela participava de, tipo, programas de mototipos. Com programas muito, muito antigos, ali da década de 60 de criança. Vai ser calura, um show de calouro. Só toma gombo. E aí fala, cara, pô, vou fazer outra coisa. E começa a se montar. É chamada pra ser a primeira genie na ópera do Malandro. A primeira vez que a obra do Malandro vem pra São Paulo. A genie é a Andréia Dumaio. Que meio também, largo o trampo no meio. Assim, depois de 5, 6 apresentações. Ela fala, ah, foda-se, pagou muito pouco. E começa a dar golpe. Ela começa a fingir que vende apartamentos. Num esquema imobiliário muito bom. Que ela coloca um namorado pra dizer, então, sei lá, o nome de batismo dela masculino era X. Daí o namorado dela. Ela falava que eu era o nome de batismo masculino dela. E queria vender um apartamento. Daí eu ia lá e assinava como se fosse ela a venda do apartamento. A pessoa pagava uma parcela de entrada. Chegava pra dar posse no apartamento. Eu abria a porta da Andréia Dumaio e falava, não, eu sou o Chico. Eu não vendia apartamento nenhum pra você. E começava a gritar. A pessoa ia embora, ela embolsava esse dinheiro. Fazia isso com vários. Comprava outro apartamento. E assim ela chegou até 30 imóveis. Gente! Ou ela colocava as filhas dela, que eram as prostitutas que ela aliciava. E daí ela comprava comida. Ela comprava a aplicação de silicone. Fica milionária. Compra uma limusine. Adota um cachorro que se chama Al Capone. Um pequeno. E abre... É que tem uma tela na limusine. E ela chega num nível de riqueza tão grande. Que ela abre uma boate que chama Proibidos. Em que travesti podia entrar. Porque travesti não podia entrar nas outras boates. Então era meio luxo dela, era ter uma boate pras travestis se divertirem. Porque mesmo na Al Moçapens e nessas primeiras casas gays de São Paulo. Pessoas que não podiam entrar. Só se você fosse apresentar. Tipo, se você fosse subir no palco, você podia assinar pra se divertir. Daí a Andréia é tão tão rica e tão foda. Que ela fala, é, então vou abrir uma boate que chama Proibidos. Porque é proibido ser travesti no Brasil. E abre uma boate pra diversão própria. Só pras travestis poderem perder. E um pouquinho mais pra frente já, quando a Andréia tá reinando. Chega a Cristiane Jordan. Que começa a ser chamada de Cris Negão, pelas costas. Que é meio uma miliciana, assim. É um broto Bolsonaro. Ela protege, ela tem um vácuo de proteção da polícia. A polícia, em vez de proteger as travestis como cidadãs, opribe. E daí quem vai proteger essas travestis que trabalham na rua de cliente. Que quer fazer coisa errada, que quer dar calote. Chega essa pessoa forte, enorme. E começa a dar uma coça nos clientes. Anda com duas giletes na boca, que chama de gigis. Uma faca na coxa, presa por um elástico. Que ela chamava de xuxinha, porque era o apelido de elástico na época. E um revólver indicando o curto que ela chamava de consiguere. Porque ela viu num filme de máquina. Ela estabelece uma ordem, um centro, uma segurança. E fica rica com a mesadinha. Com a semanada que cada pessoa precisa pagar pra ela. Ela chamava de cadô, que é presente o francês. Ou seja, cada uma, uma história de vida completamente diferente. Cada uma conseguiu dinheiro e recursos de um jeito diferente. Mas três travestis que prosperaram muito. Tiveram muito poder. E fizeram muita coisa boa e muita coisa ruim. É isso que eu falo, são personagens ambíguas. Complexas, mas caralho. Eu só tô fascinada. Não juro, eu amo essa história, apesar de mim. Eu sou o problema. André chegou a escravizar pessoas. Eu encontrei uma pessoa que André pegou na rua. Moleque falou, vem cá, você vai ser minha travesti. Ajudou a pessoa a transicionar. Mas daí, tipo, trancou e deixou o lado de empregado. Não deixava a pessoa sair. Mas, ao mesmo tempo, ela foi uma das primeiras pessoas que deu dinheiro pra Brindalí. Que cuidava da primeira geração de pessoas que vivem com HIV AIDS no Brasil. Então, é complexo, assim. Exato. Você vai dizer, elas são muito odiadas. Pelas pessoas que viveram com elas, muito odiadas. Porque batia, porque roubava. Isso, de fato, tudo existiu. Mas daí, você tem esses relatos que, de fato, existiram. Da André e de Maio, no programa do Serginho Grosman. Gritando com um deputado que era homofóbico na época. Isso tá filmado, isso existiu, assim. Isso ajudou a comunidade, assim. Então, acho que são pessoas complicadíssimas. Por isso vivíssimas, assim. Por isso que elas são interessantes. Elas não são uma caricatura, assim. Elas são difíceis. Só um estereótipo. Exato. É porque a gente não tem o nosso acerto só, né. Exato. Isso é muito... Nossa, eu tô muito fascinada. O que os escritores de ficção tentam criar nos personagens, né. Que justamente, de mostrar essa humildade, de mostrar um personagem redondo, complexo. Não, se a gente cria uma aflição com um personagem com essas duas facetas, ninguém acredita. E se acredita, a pessoa ainda brilha com você porque você tá dando uma representação de alguma coisa. Porque você tá fazendo uma... Um personagem que não tem uma construção, assim, correta. Por assim dizer, ele não tá indo direto pra um lado vilão ou pra um lado de mocinho. É, tipo, completamente uma anti-heroína. Sabe? E é louco. É assim, eu tô pensando bem sobre isso agora. A única vantagem da não-ficção é isso. A pessoa duvida, você fala, ah, tá aqui a zelinha aí. Não dá pra falar que é verossímil. Exato. Briga com o mundo, não briga comigo. Eu falo que a única coisa que tem obrigação de ser verossímil é a ficção. Porque a vida real é completamente sem sentido. É verdade. Bom, o que me diz? Um passo de cada vez trata sobre vários temas, como saúde mental, relacionamentos familiares, aprecer outros jovens sempre na época do vestibular, escolher uma carreira, um caminho. Mas eu acho que talvez o convite principal da Mari seja ela criar coragem pra se abrir, pra se expressar e pra contar coisas que ela guarda muito lá no fundo, né? Eu acho que quando ela se fecha, quando ela se cala e ignora essas feridas que ela tem, isso traz muito sofrimento pra ela. Então eu queria saber quais temas você acha que hoje em dia, na literatura jovem, são pouco falados. Quais temas você acha que os jovens estão guardando muito dentro deles e de violão? Precisam de um diálogo, precisam conversar mais sobre... Nossa, aqui tá muito complexo, é difícil, sim. Nath, não pegou agora. Mas eu acho assim que eu gosto muito de escrever sobre as coisas que eu escrevo. No Sá Sem Estrelas eu falei sobre a autoagulação. Um passo de cada vez nós temos uma personagem que tem transtornos alimentares. A Mari, ela tem essa questão desse segredo que ela vai guardando com ela, que ela não consegue se abafar. E isso pra mim reflete muito coisas que eu escuto dos adolescentes que me leem, que eles conversam muito comigo, tipo... Ah, eu vi essa coisa acontecendo no seu livro e eu nunca tinha lido a respeito disso. E eu passo pela mesma coisa e eu achava que eu era a única pessoa que vivia isso. E eu gosto de escrever sobre isso porque eu fui uma adolescente e uma jovem adulta com muitas questões similares, com muitas coisas que eu guardava pra mim. E eu acho que a ficção foi num momento em que eu comecei a sentir que tava tudo bem eu falar sobre isso. E que quanto mais eu guardasse, quanto mais eu fingisse que aquilo não existia, pior se tornava. Porque aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não trata, vira uma ferida cada vez pior, sabe? É como se tivesse grandrenando dentro da gente. Então, eu sempre tento trazer temas que eu acho que nem sempre são tão conversados. Ou quando conversam a pessoa, eu mesmo tenho medo de falar de um jeito que seja mais próximo da realidade. Ah, se eu falar muito sobre isso, se eu abrir muito, vai ficar muito pesado. E eu digo que a vida real é pesada. Eu tentar disfarçar, eu tentar fingir pra um adolescente que não existe aquela coisa, vai fazer com que o fato que ele tá carregando seja mais difícil ainda. Então, eu gosto de falar sobre esses assuntos. Eu gosto de trazer um pouco de leveza pra eles, assim. Não é menosprezar, mas é trazer um toque de esperança, na verdade. De tornar mais de um tipo, mostrar que é uma pessoa que tá sofrendo com o problema, vamos supor, a Cecília, ela tem várias questões próprias pra lidar, mas ao mesmo tempo ela também tá pensando nas coisas da faculdade dela, ela tá apaixonada, ela tem outras coisas pra se relacionar com a vida naquele mesmo tempo. Porque é assim, a gente, igual o Chico tava falando sobre as personagens do livro dele, né? Elas tinham um momento muito bom, tinha um lado delas que era fascinante pro bem, e tinha um lado delas que era fascinante pro mal. E eu acho que a gente tem essas coisas que são fascinantes pro bem, outras fascinantes pro mal, coisas que são boas, coisas que são ruins, coisas que são positivas e negativas, e não dá pra ficar fingindo, criar um personagem que seja só bom ou só ruim. Eu gosto de trabalhar com essas nuances, eu gosto de trabalhar com problemas, com questões, e eu sou sempre muito atenta, eu tô sempre ouvindo muito, eu tenho a sorte de ter leitores de confio muito em mim pra contar o dia de dia deles, as histórias, tudo isso, e eu gosto de escutar, porque, de certa forma, isso me lembra a adolescente que eu fui, que eu gostaria de ter ouvido quando era adolescente, e também me lembra os adolescentes que eu conheço, que eu converso, e tento trazer algo que seja próximo ao que eles estão sentindo, que eles estão desejando. E eu sempre falo que eu escrevo pra me tratar, sabe? Eu não sou uma pessoa muito certa também, então a gente vai contando uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e o Chico falou sobre estar obcecado sobre alguma coisa, e, a partir de então, começar a escrever, todas as minhas histórias, eu não sou de empurrar o que eu fico obcecada, fico obcecada pelos meus personagens. O Céu Sem Estrelas foi assim, eu demorei seis anos por escrito no livro, porque eu ficava pensando, obsessivamente, necessitando o meu dado, porque eu tive uma visão dos dois, um momento, e eu queria saber o que tinha acontecido pros dois terem brigado, na minha cabeça eles brigaram, não sabia o quê, então assim surgiu o livro. Um Passo de Cada Vez, ele já teve um caminho um pouco diferente, que foi, eu tinha o primeiro livro, chamado Dividindo Mel, não sei o lugarinho, por favor, não procurem, não leio, não leio, mas eu escrevi, tipo, com 17 anos, e eu lembro que esse livro, eu escrevi o que eu tinha tomado pé na bunda, por MSN, ou seja, faz tempo, e aí, e aí, assim, eu fiquei abaladíssima, então meu primeiro capítulo era eu desabafando, só que como se fosse outra pessoa, desabafando sobre isso, e dali, eu comecei a criar essa personagem na minha cabeça, que tinha passado por vários relacionamentos, e um deles, até, qualquer semelhança com a vida real, é mais uma experiência. E aí, dentro dessa história, tinha a Mari, que era a irmã dessa protagonista, do livro do hotel, e a Mariana foi, então, protagonista do meu segundo, do meu terceiro livro, e eu gostava muito dela, mas eu criei a história dela, porque alguém me disse que, ah, eu gostei tanto da irmã dela, ia ser legal se tivesse um livro dela, e aí, eu comecei a ficar obcecada, pensando o que tinha acontecido com a irmã dela, sabe, porque, aí, naquela primeira história, ela era só uma personagem, que passava, e eu, foi aí que surgiu a minha obsessão, com a personagem secundária, quase sempre, eu tenho uma mulher ali, que eu quero trabalhar mais, que eu quero inventar alguma coisa sobre ele, e hoje em dia, virou um passo de cada vez, que é essa história que eu gosto muito, e eu acho que, ela é muito importante para mim, trazer coisas, que foram muito marcantes na minha adolescência, trazer sensações, imagens, as ideias, etc., mas que também é um misto de todas as histórias, que eu fui ouvida ao longo desses anos, e eu acho que, o meu lugar como escritora, não é só colocar essas histórias no papel, mas eu gosto desse ponto de escuta, sabe, de ouvir meu pintor, mas que isso tem a ver, porque, eu estudei jornalismo pelo criatório, pelo arquei, mas eu gosto muito de ouvir, a controvérsia, porque eu vou fazer o que? Produção editorial. Talvez ali não foi uma troca. Não foi uma troca muito, sim, sabe, eu podia ter trocado por minha dinharia, tudo bem que eu não sei somar um mais um, você pergunta, eu quero pensar, mas, é isso, eu acho que tem muito disso, de, eu gosto, as histórias, elas acabam chegando também, mas eu gosto de pensar, muito, nos meus leitores, no diálogo que eu estou estabelecendo, e, é um diálogo primeiro, o meu primeiro diálogo é comigo mesmo, seja o meu ver na versão lá do passado, seja a íris de agora, a íris do futuro, uma ideia que eu preciso, e também, dialogar com coisas que eu gosto, com sentimentos, com imagens, com ideias que eu sou de um caminho, e eu vou, encelando ali. Bom, antes de abrir, para as perguntas de vocês, queria perguntar para o Chico, ele falou um pouquinho, nas outras respostas, da dificuldade de encontrar registros, sobre essas personagens, logo no prefácio, você fala que, é uma violência arquival, que elas sofreram, como faltam documentos, fotos, registros, sobre a história, realmente, a memória de quem conviveu com elas, e essa história oral, então, queria saber, como foi esse processo, para você, de resgatar essas histórias, quais foram os desafios, que você teve, para montar esse quebra-cabeça, e, e se você acha que, o fato de ser tão difícil, de, é, encontrar esses registros, te motivou justamente, a, a escrever o livro, e a, não, agora a gente, vamos criar esse registro, já que ele não existe. sabe qual é a maior loucura, assim, a maior dificuldade, de trazer essa história, a luz, foi eu me convencer, de que era possível, trazer essa história a luz, porque esse conceito, de violência arquival, para mim, é muito novo, assim, eu nunca tinha ouvido falar, eu estava lendo, o In the Dream House, lá, na Casa do Sonho, da Carmen Maria Machado, e ela, sempre, acreditável, não é? E, fala muito sobre isso, assim, como grupos, que são jogados, para, para marginalidade, porque ninguém é marginal, por natureza, as pessoas são jogadas, para marginalidade, você não consegue contar, a história dessas pessoas, justamente por isso, assim, porque, ah, não tem jornal da época, anunciando a vida dessas pessoas, ah, não tem trabalho acadêmico, ah, não tem registro, logo, os critérios, que são usados, para dizer, vamos investigar, vamos publicar, uma biografia, sobre essa pessoa, um livro, uma reportagem ou não, são sempre mais altos, do que o que você, consegue encontrar, do que só a história oral, assim, falta lastro, assim, ah, não, falta documento oficial, mas nunca vai ter documento oficial, sobre essa história, por exemplo, então, para mim, foi um processo de epifania, quando eu me dei conta, cara, é isso, é aquela história, tem que ser a história contada, por, tipo, uma caralhada de gente, eu vou entrevistar, ao máximo de gente possível, que viveu essa cena, e vou montar essa cena, a partir do fio da memória, dessas pessoas, e dane-se, que não tem jornal, que não tinha, porque essas pessoas, eram mortas, é isso, assim, ninguém, nunca, a forneição, nunca ia fazer uma reportagem séria, sobre isso, fazer, porque eu fui morto, ou era piada, ou era Carnaval da Manchete, do Carnaval da Manchete, tem um capítulo, que é um carnaval, daí tem, caralho, porque fazia uma baita cobertura, do Carnaval da Manchete, era a única, única situação, em que aquelas pessoas, podiam ser noticiadas, daí, então, quando eu me dei conta, que não é legítimo, escrever um livro, a partir de uma memória oral, e se ele tiver, incongruências, e a gente deixar claro, essas incongruências, tanto melhor, tem um fato aí, que eu narro, de três maneiras possíveis, que é, todo mundo fala, ah não, a Cris Negão, virou um camburão, com as próprias mãos, daí eu fui entrevistar, Deus e o mundo, sobre esse carro, sobre, uma pessoa virou, com o camburão, com as próprias mãos, embaixo do minhocão, assim, super horrível, eu conto, mas é isso, assim, a criação do mito, daí eu conto, de três versões diferentes, vistas de pessoas diferentes, e as três, juram que viram, não é que elas falaram, porque elas não viram falar, as três juram, então vamos lá, e eu contendo, as três versões, porque a memória é fugidia, porque existe uma coisa de, e também de mítico, nisso, assim, e quando você traz isso, para não ficção, aceitar que, recontar uma história, tem fios de ficção, também, e fios de quem viu, vai contar de um jeito, assim, porque um, e não é, diferenciar pouco, um fala, não, realmente, ela virou com as próprias mãos, com as próprias mãos, eu vi, outro fala, não, ela virou com um grupo, de amigas travestis, e outro diz, não, ela foi presa, e foi colocada, dentro das pessoas, são três versões, completamente alternativas, então, acho que, pelo contrário, isso trouxe, complexidade para o livro, assim, trouxe beleza para o livro, nós estamos falando, uma história, quem viveu, viu, a gente, não vai ver, que, meio, um spoiler, mas, não tem uma frase parecida, mesmo quando existem registros, a pessoa que vai escrever a biografia, ou as memórias de alguém, ela, também escolhe um caminho, né, também escolhe, então, acho que também não é tão diferente, assim, né, tipo, você tem ou não tem registro, é, eu acho que talvez se eu tivesse tão viciado, sabe quando você se tolhe antes mesmo de procurar, assim, eu nunca teria tido coragem de vender essa ideia de livro, se eu não tivesse lido, na Casa do Solis, porque, daí, eu entendi que era legítimo, e eu entendi que não tinha outro jeito, porque eu venho, imagina, venho de jornal, de jornal, ou você tem todas as provas do mundo, está tudo gravado, ou você jamais vai ser publicado, então, sei lá, foi para mim, foi uma, foi libertador. Faz a gente pensar também em quantos grupos que foram marginalizados, que as histórias simplesmente se perderam, porque ninguém me distrou, ninguém foi atrás, ninguém fez esse trabalho, não se fez de... E é meio, morre uma última pessoa, assim, morre uma última geração, acabou, a gente não tem noção de quanto é frágil, assim, morreu a última pessoa que falava aquela língua, aquela língua está extinta, ela não existe mais. É desesperadosa, está voltando a sair correndo, fazendo coisas, assim, é. Bom, perguntas de vocês agora, gente, olha, tem uma lá atrás, mas você não pode pedir a saber, Chico, como é que é o processo de pesquisa, quanto tempo você se prepara, para se tornar um livro como esse, quantas pessoas falam, porque é um desafio, ainda mais considerando o que tem registro, né? Sim. O processo de pesquisa é caótico, bavoroso, e não desejo que você me siga, que é meio, tipo, ok, o livro vai existir, eu passo por um transplante de vida, assim, minha vida passa a ser aquilo, assim, é doentio, assim, eu passo, sete dias por semana, vinte horas por dia, só fazer aquilo, só, e é muito natural, e para mim é muito prazeroso, assim, e foi meio pandemia inteira, foi um ano e meio, quase dois anos, ali o grave da pandemia, ou estamos trancados, foi dedicado a isso, assim, e não tinha, não tinha fundo, né? Porque não tem um momento que chega, assim, e cada hora, hoje, por exemplo, sei lá, semana passada, eu descobri que eu conheci, é um dos sujeitos que fez a primeira revista, para travestis do Brasil, e eu não sabia que ele já fez a revista, já ficou com vontade de fazer um adendo, sabe? Já ficou com vontade de fazer uma segunda edição, não termina nunca, mas ao mesmo tempo termina, assim, eu sou ótimo de mandar um e-mail com arquivo, e dizer acabou, quando chega o prato, assim, então, é, exato, vou continuar tendo uma relação prazerosa, de querer saber, e ter curiosidade, mas, eu não sou aviso que tem problema de cortar, cordão umbilical, assim, quando eu acho que está de pé, e eu sou sincero comigo mesmo, eu falo, está bom o suficiente para ir para o mundo, não está digno de agudir, mas está bom o suficiente para ir para o mundo. Eu queria continuar essa resposta, eu li a casa, fico completamente obcecada, comecei a pesquisar todos os vídeos de tudo, de todo mundo, e parece que o livro se torna um pouco sobre os seus relatos também, sobre a sua vivência, até na Mulher da Casa do Manada, parece que você está lá, tipo, procurando tudo, você tem esse intuito de fazer também, porque, por exemplo, se outra pessoa quiser escrever essa Bras Rainhas da Noite, ela use o que você procurou, e o que você trilhou de seta fórum também? Eu acho que, eu acho essencial, que a gente comece a ter repertório, cara, não tem repertório, porque muito tempo eu via, eu faço muito banca de TCC, amo e tal, meu TCC foi sobre o mercado da LVTQIA+, só que chega uma hora que você fica desesperado de ver as mesmas referências, assim, muito, e daí, por algum tempo eu pensava, pô, que preguiça, daí eu fui ver as referências que eu tinha usado, porque de fato não tinha, assim, então que bom que tem o Renan Quinalha, que bom que tem gente criando novos conhecimentos, escrevendo mais coisas, trazendo mais coisas para a luz, porque é muito raulo, ainda é muito raulo, nós estamos muito longe de, de ter um capital satisfatório, de história da comunidade, e não ouve teórico, muito instante, muito instante, tomara que usem, daqui a 20 anos alguém diga, eu não aguento mais TCC com Rainhas da Noite, com a minha geografia, é o sonho da minha vida, cara, que loucura, porque você falou, e saiu uma tampinha na minha mente, eu nunca tinha me dado conta que, eu sou um pouco cria da internet, assim, por mais que eu tenha, seja velho, na fila do INSS, eu começo a fazer literatura, com um perfil que viraliza na internet, do Fofão Augusto e do BuzzFeed, assim, e eu tinha, até que eu trabalhava a vida inteira em joinha, essa era a minha primeira incursão na internet, e o podcast, eu concordo contigo, é 100% internet, não é rádio, é muito mais internet do que rádio, e eu acho que, sei lá, meio inconscientemente, eu busco temas que, que talvez, tenham potencial na internet, mas juro que eu não penso, assim, sabe, não é uma planilha, é uma mania que fosse uma planilha de Excel, assim, até porque, é um grau de investimento bem grande, de risco bem grande, né, mas não sei, assim, acho que, pra mim, se não funciona na internet, o meu trabalho, o meu trabalho não existe, eu dependo de que, que as pessoas compartilhem, eu dependo, sei lá, pelo menos até agora, assim, eu não tive nenhum êxito, nenhum sucesso, que não passasse pela internet, assim, eu acho, inclusive esquisito, assim, sabe, gente que não, não tem perfil no Instagram, assim, tem muito a ver com o meu trabalho, assim, tipo, gente, a Helena Ferrante, é uma coisa que me deixa chocada, o meu sólido, me dá pra ser ela, porque, é uma pessoa que não se identifica, fica escondida, eu não consigo dar uma parinha, uma dinheita, todo mundo entra, e eu fico, como que consegue? Não, não precisa fazer stories, assim, não precisa fazer stories, mentira, eu bem gosto, então, acho que vem a calhar, assim, então, tem muito a ver com o meu trabalho, a internet gosta muito de histórias antigas, e rever histórias com novos olhos, né, você pega desde o Praia dos Ossos, você pega, cara, isso, olhar uma história que já aconteceu, com o olho de hoje, e falar, pô, o mundo mudou, hein, ainda bem que o mundo mudou, eu acho que passa bem por aí. eu sou, eu sou uma pessoa que, assim, sempre existiu na internet, quando, eu lembro, que o meu primeiro blog, foi um blog da Dacotinha, no site, não existia nem rede social ainda, o site da Dacotinha, você podia abrir um blog dentro dele, a sandália, a sandália, a marca de sandália, a Melissa também teve uma parte, onde você criava um blog, e você podia personalizar seu blog, e eu achei que é massa, eu muito amava escrever, e eu era criança ainda, sabe, tipo, eu sei lá, estava na quarta série, hoje é quinto ano, né, estava, sei lá, no quinto ano, e eu adorava escrever, sempre amei escrever, e aí, eu, eu era uma pessoa que fazia muito diário, então, eu gostava de chegar e dizer, hoje eu fiz tal coisa, e assim, o meu hoje era, tipo, só no sábado e no domingo, porque era, só na internet de escada, funcionava, e daí, assim, eu fui, meio que, seguindo as redes sociais, conforme elas iam aparecendo, eu tenho amigos, até hoje, que eu conheci no Orkut, eu tenho uma amiga minha, que ela é mãe de duas crianças, e ela bate papo com a minha mãe, sabe, e assim, é muito, é muito engraçado, porque a gente é amiga, há uns 15 anos, eu conheci ela, quando eu era adolescente, e tudo isso por causa da internet, e eu fui consumindo redes sociais, eu fui criando redes sociais, e eu, quando eu falo de criar uma ficção, que se passa no hoje, eu acho muito difícil, eu ignorar a internet, eu ignorar as redes sociais, ignorar essa relação que a gente tem, tanto pro positivo, quanto pro negativo, qual a nossa exposição, qual as coisas que a gente publica nas redes, porque virou muito parte do que a gente é, a gente se comunica com pessoas, às vezes, o ano inteiro, tanto redes sociais, na pandemia, cara, era um momento, era tudo, era a única forma de contato, que a gente acabava tendo, eu acho que a gente, antigamente, a gente falava muito, tipo, a minha vida real, e a minha vida virtual, mas não existe, não existe, é uma coisa só, a gente tá o tempo todo online, tá o tempo todo conectado, inclusive, essa é uma coisa que mudou, da versão antiga do livro, pra essa, porque, era uma separação muito grande, que a Mariana fazia sobre quem ela era na internet, e quem ela era fora da internet, e no livro, agora não é, ela tá ali, ela tá tentando entender, porque, no círculo dela, no colégio, as pessoas ainda tem uma visão, muito preocupada dela, pelo menos que isso tinha acontecido, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, também estão procurando algo, querendo algo dela, porque, consideram que ela virou famosa, e é o fórum dela, que ela virou na internet, então, a gente tem muitas, muitas relações, que são, elas se contornam, são contornadas por isso, né, elas são ligadas, pela nossa presença, por como a gente reage, e pelo que a gente curte, cara, é uma doideira, porque às vezes, você curte o negócio sem querer, eu vejo muita celebridade, fazer isso, às vezes, no vídeo, você curte o negócio sem querer, a pessoa, virou um monstro, porque ela discutiu, tal coisa, e ela nem viu, então, são, é tipo, você forma uma personalidade, de alguém inteira, a partir do que ela consome, do que ela faz, do que ela é, dentro da internet, porque aquilo não se separa, do que ela é fora, porque a gente está o tempo inteiro, com o celular na mão, falando com nossos amigos, falando com gente, que ele nunca viu, arrumando barraco, arrumando briga, discutindo, escolhendo coisas, comprando, tudo está jogando a gente, o tempo inteiro, e assim, eu acho, de certa forma, fascinante, e assustadora, ao mesmo tempo, eu sou muito grata à internet, eu trouxe muita coisa boa, dessas coisas, que eu adquiri, nas redes sociais, eu digo que hoje, eu não seria escritora, tipo, eu provavelmente escreveria, mas eu não seria uma escritora, publicada, se eu não tivesse, traço, trilhado, caminho que eu trilhei na internet, mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem, coisas que acontecem ali, que vão, na nossa vida, no nosso dia a dia, cara, mexe muito, às vezes, uma pessoa que você nunca viu na vida, vai falar uma coisa, super besta, porque se alguém, na sua frente, falasse isso, você é verás, com a senha, afetando, mas, porque ela digitou aquilo, você vai ficar, horas e horas, pensando sobre aquilo, e você vai ficar, tipo, muito mal, e eu tentei trabalhar, um pouco, essa relação de amor e ódio, pela gente, por tudo isso, na palavra. A minha pergunta é mais uma curiosidade, no Chico, no começo você comentou, que tinha essa questão das fontes, que algumas tinham medo de comentar, sobre o que tinham visto, sobre o que tinham vivenciado, você acha que isso, em algum momento, atrapalhou, você conseguiu caminhar com isso, tranquilamente, e a outra, é sobre a pandemia, você fez esse livro, basicamente, na pandemia, você sentiu falta, de ir em campo, falar pessoalmente, com essas pessoas, você acha que teria, encontrado mais coisas, se tivesse tido essa oportunidade, ou se a pandemia, de certo modo, ajudou a te, sei lá, se proteger, ou seja assim? Primeiro, pandemia, acho que esse livro, só pôde existir, por causa da pandemia, porque eu tive um tempo, a questão, não era a presença, até porque muita gente, mora na Europa, a Mago Minelli, por exemplo, tem um apartamento, de 400 metros quadrados, em melão, ela sabe, poder, ela podia te chamar, para um Rafael, se ela me convidasse, com uma passagem, da Itália, até na Europa, as mais caídas, então, me ajudou muito, porque eu tinha um tempo, que era um recurso, que me faltava, daí de repente, todos os meus trampos sumiram, literalmente, contratos que eu tinha assinado, as pessoas desapareceram, quando a pandemia, tipo, pegou ele do feijão, e daí, eu não tinha nada, para falar, eu falei, cara, eu vou fazer esse livro, então, o tempo foi essencial, quanto assim, eu teria achado mais coisas, tipo, eu acho que teria, mas eu acho que, todos os trabalhos, que eu já fiz na vida, seria o que, teria menos impacto, porque os lugares, não existem mais, o Emendos, foi demolida, o Prostíbulo, do Jaqueline, blá blá blá, foi demolido, nada, esse mundo, já não existe mais, então, acho que por isso, também, essa escolha, de fazer, no período pandêmico, porque é uma São Paulo, que já se esfacelou, ela não está mais lá, hoje em dia, tem, sei lá, uma loja de moldura, com o salão do Elvis Presley, no lugar que foi a proibição, eu até já conhecia antes, foi coincidência, eu não sabia, mas enfim, não ia agregar mais, tanta coisa, e sim, sem dúvida, eu perdi muitas histórias, por ver, tem muita coisa, que eu sei, que não está no livro, que as pessoas, não tem coragem, de dizer, ai, tem um pouco de verdade, também, juro, as histórias do livro, são, de fuder, exato, são de fuder de boa, mas eu vou morrer, com umas 5% ali, que tem uma, uma dificuldade mesmo, mas elas te culparam, e te pediram, para não colocar, para ficar em nome, muita gente, e algumas pessoas, se recusaram, terminantemente, a falar, porque, mesmo a maioria, já tendo morrido, elas ainda, tem esse medo? Cara, tem gente que sim, e tem gente, que ainda é cafetina, por exemplo, tem gente, que me deu entrevista, para um livro, que aparece um livro, e eu não falo, mas que até hoje, cafetina, pessoas, é que mudou muito, o mercado de sexo, né, tipo, o aplicativo mudou, completamente, a internet mudou, completamente, mas ainda tem, um pouco, de mercado de sexo, romântico, nesse sentido, de aliciar as pessoas, e levar para a Europa, assim, ainda é um esquema, que tem muita cafetina, as pessoas não compram, uma passagem em vão, porque desconhecem, e porque, às vezes, são cultivadas, às vezes, são menores de idade, que essas pessoas, pinçam, e convencem, e transformam, e botam num avião, como a Bambu Nistar, foi, a Bambu Nistar, foi 100% isso, pegaram uma criança, botaram ela no avião, e ela não sabia, onde ela estava ali, e isso é a história, de muita gente, no Brasil, um dos grandes êxodos, não contados, é o êxodo, de pessoas trans, que foram colocadas, em avião, e não sabiam, para onde estavam indo, crianças ou adolescentes, e é gigante isso, talvez, sei lá, seja um próximo trabalho, porque é gigante, e a gente nem sabe, que existe, a gente nem sabe, que foram dezenas, de milhares de pessoas, mas, alguma coisa se perdeu, mas eu juro, que o que está, sustenta, é bem sustentável, Obrigada, imagina. De uma última pergunta, que a gente já está no tempo, e, Chico, do que o recebo, desde esse momento, que você traz, esse, viu e conta que você está presentando, dois livros de entrada, e a gente acorda, a gente, na verdade, teve a família ali, o musical, onde o gente já estáывает, as pessoas indicaram, sobre isso, e que a própria Camila, que teve lá em Práquitos, ... O seu livro que traz, esses personagens, que perderam vida, e são publicازes, como é que você vê essa internação, a contratação, esse menstruo entre pessoas? Cara, eu vejo com muito entusiasmo, eu não ainda falei de que ganhou o prêmio de Vivi Ferreira por Melhor Atriz, pela prêmio dali, que está no livro, é um livro incrível. Camila, a sua sabichada, foi a grande estrela da Flip, que é minha autora presileta atual. Só que eu também vejo com um pouco de cautela, e a Cacá de Poli tem uma frase no livro que é sobre isso, sobre a incorporação dos LGBTQIA+, pelo mercado, que é meio uai, que nem quando você injeta silicone na bunda. Dói muito e você não sabe como vai ficar depois. Então eu acho que a gente está nesse ponto de, tipo, está tendo uma injeção, mas a gente precisa ter muito cuidado com o que vai ficar depois. A gente precisa ter muito cuidado, primeiro, que não seja só uma diversidade de aparência, só para ter uma autora travesti numa editora, só para ter uma atriz travesti numa novela só para ter que tenha o tal do toquenismo, e dois, para que exista fomento para crescimento real, para que essas pessoas todas, enfim, representantes de todos os grupos, cheguem em cargo de poder, cheguem em cargo e cresçam e haja formação, e haja possibilidade e estrutura para que essas pessoas tenham poder daqui a dez anos, para não ser, tipo, aí lembra daquele período nos anos 2020 que teve aquela flip que a Camila Sousa Bichada foi a principal e passou, assim, não pode passar. E acho... Não pode ser tendência. Exato, não pode ser tendência, não pode ser a moda de 2020. Não é tipo os vampiros da gente. Exatamente. Olhar para trás e falar é recúsculo, assim, né? Exatamente. Então, mas, enfim, entusiasmados estamos, mas de olho também estamos. E precisa voltar, vigiar sempre. Bom, queria agradecer a vocês dois pelo bate-papo maravilhoso. Obrigada. E a todo mundo que veio aqui pra estudiar. Obrigada, gente. Gente, não foi delicioso? Não foi muito legal? Sério, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de participar dessa roda de conversa. Quero agradecer mais uma vez todo o pessoal da Companhia das Letras pela confiança, pela oportunidade. Ah, é por tudo, assim, é muito... É um enorme prazer ser parceiro de vocês. E, enfim... Meu autógrafo do Chico Felipe tá aqui. Gente, sério, eu vou guardar com todo amor e carinho esse livro pro resto da minha vida. Porque eu realmente sou muito fã do Chico Felipe. E eu vou ler a dedicatória que ele colocou aqui porque tem uma explicação, Brasil. Gente, ele escreveu aqui para Priscila com uma gota de limão no Red Bull. Meu Deus, sabe por quê? Bom, eu sou muito fã do Além do Meme, que é o podcast do Chico que ele investiga aí, ele vai atrás dos maiores memes que aconteceram na internet. E um dos meus episódios favoritos é o episódio da Bâmbula Star. Vocês sabem o que é a Bâmbula Star, né? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Gente, ó... Tô aqui, cara, lavado com sabão. Somente com meu botãozinho. Dois cabanas, meus maravilhosos. E, gente, ouçam esse episódio do Além do Meme. É maravilhoso. É um episódio, assim, que eu aprendi muitas coisas. A história da Bâmbula é realmente fantástica. E a Bâmbula Star toma Red Bull com limão. E desde que eu ouvi esse episódio... Gente, experimentem. Só experimentem tomar Red Bull com limão, porque é simplesmente delicioso. E eu falei isso para o Chico Felipe. Então, por isso que a minha dedicatória é com uma gota de limão no Red Bull. Já o autógrafo da Iris está escrito... Priscila, que você possa dar um passo de cada vez em direção aos seus sonhos. Com amor, Iris. Gente, a Iris é uma fofa. Ela é maravilhosa. Eu já falei, vou repetir, queria ser amiga dela. Ficamos ali conversando, batendo papo sobre Taylor J. King's Read. Ela é simplesmente incrível, incrível. Eu sou... Olha, eu não conhecia a Iris, mas ela é tão simpática, ela é tão maravilhosa que eu já virei fã. E, como prometido, eu vou mostrar os outros dois livros que vieram na sacolinha. Vocês estão sentados? A edição de Colecionador de Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McEaston. Gente do céu, ó... Capa dura, pintura colorida, trilateral. Sério, essa edição aqui tá um babado, tá um bafo. Pra quem gostou de Vermelho, Branco e Sangue Azul, vocês não podem deixar de ter essa edição aqui, que está lindíssima. Mas, como eu amo segurar uma audiência, eu não vou abrir agora com vocês. Eu vou abrir no meu próximo unboxing. Ah, que é isso, amor. A gente tem que levar uma audiência de um vídeo pro outro. E veio também, como bem está escrito aqui, que é tempo de Proust, na Companhia das Letras. Ai, gente do céu. O primeiro volume de A Procura do Tempo Perdido, que chega à Companhia das Letras numa nova tradução. Uma nova visão da obra de Marcel Proust. Essa obra tão maravilhosa, tão incrível, tão importante da história da literatura. O volume 1 é Para o Lado de Swan. Eu já li dois volumes, os dois primeiros livros de A Procura do Tempo Perdido, que é um total de sete. Então, ok, só faltam cinco agora. Então, eu li para o lado de Swan e eu li A Sombra das Moças em Flor. E eu posso falar para vocês que é uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. Assim, ele demanda um pouco de atenção, né? É Proust. Tem parágrafos que duram algumas páginas. Mas, de verdade, uma das coisas mais sensacionais que você vai ler na sua vida não é difícil, tá? Ele demanda atenção. Você precisa estar atento para ler Proust, mas não é difícil. Se você quiser se jogar, se jogue. E olha, capricho no capricho essa nova edição da Companhia das Letras. Mas eu também vou segurar a audiência e eu vou mostrar, falar e dar todos os detalhes para vocês no meu próximo unboxing. Por isso, ativa o sininho do canal, porque assim que sair, você não vai perder. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, que isso é muito importante para que esse vídeo chegue aí para outras pessoas. Outras pessoas conheçam o canal, conheçam o meu trabalho e me contem. Vocês já leram outros livros do Chico? Vocês já ouviram os podcasts do Chico e da Iris? O que vocês já leram dela? Ah, e lembrando que para quem quiser comprar os livros, eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma pequena comissão. E deixo aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada para todo o pessoal da Companhia das Letras. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de ter a oportunidade de participar do momento tão importante. Obrigada, viu, gente? Um beijo, até o próximo livro. Obrigado.